Noticiam duas iniciativas que estariam sendo, digamos assim, planejadas, articuladas, no âmbito da Presidência da República, com a participação da Presidente Dilma Rousseff. Duas iniciativas que, no meu entender, pelo simples fato de serem cogitadas, já demonstram, não explicitam o grau de deterioração e da falta de rumos do atual governo do PT. A primeira dessas iniciativas surge como proposta da última reunião da Direção Nacional do PT, que aprovou uma tal pauta de emergência econômica. A proposta que foi levada à Presidente Dilma e que estaria sendo examinada por ela, com a inclinação de aceitá-la, é a utilização das nossas reservas internacionais para cobrir gastos do governo, na impossibilidade de aprovar a CPMF, impossibilidade política e na impossibilidade também política, porque isso implicaria em contrariar interesses incrustados na máquina do Estado e patrocinados pela aliança política que ela encabeça, de cortar despesas, sugerem esta insensatez. Se o governo brasileiro for adiante nesse propósito, a consequência será imediatamente a bancarrota desse país. Nós afundaremos ainda mais. O Brasil, que já teve os seus títulos avaliados negativamente por três agências de risco, esse país não tem condições nesse momento, talvez não tivesse em outras circunstâncias, de adotar esta sugestão aloprada que surge do encontro do PT. Bancarrota, fuga de capitais e, em consequência disso, o Banco Central seria obrigado a elevar as taxas de juros muito acima dos níveis estratosféricos em que essas taxas se encontram hoje. Com a consequência, é que todos nós sabemos, inflação disparando, desemprego atingindo níveis absolutamente insuportáveis. A outra iniciativa, Sr. Presidente, se situa-se na área política. Há o convite da Presidente Dilma para que o ex-presidente... Posso fazer um comentário a respeito do primeiro tópico? Ou o V. Exª prefere... Eu prefiro ao final, se por possível. A segunda iniciativa é no âmbito político. Trazer para o governo, com o cargo de ministro, o ex-presidente Lula. Com o propósito explícito de, estando ele ocupando um ministério, qualquer que seja ele, ele estaria subtraído à temível jurisdição do juiz Moro. Trata-se, evidentemente, de um desvio de objetivo de um ato administrativo, porque não se quer nomear o ministro, mas simplesmente criar um embaraço para aplicação da lei. Mais uma modalidade de obstrução da justiça e uma tentativa vã, porque todos nós sabemos que o Supremo Tribunal Federal, no Brasil de hoje, não é, digamos, uma instância judiciária amigável para aqueles que são levados a ela acusados de corrupção. Mais ainda, significaria, simplesmente, a Presidente Dilma abdicar da Presidência da República, renunciar à Presidência da República, entregando-a ao seu patrono político, o ex-presidente Lula. Um ato de submissão incompatível com a função presidencial. Eu penso que aqui, no plenário, alguns senadores são da minha geração. José Serra, um deles, talvez Flecha, creio que João Alberto, alguns poucos. E, na nossa geração, Serra, nós aprendemos latim na escola. E todos nós nos lembramos da frase de Eurípides, os deuses primeiro enlouquecem aqueles a quem eles desejam destruir. Quos volunti dei perdere, dementa te prius. É isso que acontece. Enlouqueceram. Perderam o juízo. E o problema é que, quando enlouquece, quem vai para o hospício é o brasileiro. É o cidadão brasileiro, acossado pela inadimplência, afogado em dívidas, ameaçado pelo desemprego. A saída para isso, meus caros colegas, é mostrarmos, numa articulação poderosa, entre o movimento da opinião pública expresso nas ruas e as instituições políticas representadas pelo Congresso Nacional, nós promovemos, nos marcos da Constituição, o fim deste governo. Saímos todos às ruas, com tranquilidade, com paz, para mostrar a nossa força tranquila e a nossa confiança de que a democracia e a verdade haverão de prevalecer. O senador Serra havia me pedido uma parte. Não sei, o senador Serra poderia falar, se o presidente consentir, da mesa diretora. eu lamento não ter dado naquele momento... Eu queria aproveitar, a V. Exª fez referência a uma questão que realmente é muito importante entre as novas iniciativas que se fala para a área econômica. Entre elas, eu queria pedir realmente um minuto para me manifestar a respeito, é a questão da utilização das reservas para financiar o gasto público. Essa medida, ou seja, pegar dinheiro das reservas para gastar, a meu ver, seria incendiária do ponto de vista da economia brasileira, que é uma economia que, neste momento, está dominada pelas expectativas negativas sobre o que acontece. nunca, na nossa história e raramente na história de outros países, as expectativas, ou seja, aquilo que se acha que vai acontecer, governaram de tal maneira o que está acontecendo como no Brasil. Ou seja, as coisas vão mal porque os agentes econômicos acham que vão mal. Outro dia, o presidente, creio que da GM, uma dessas multinacionais, anunciou que postergaria 6 bilhões de investimentos por dois anos por ir adiante porque não tinha confiança sobre o que aconteceria no Brasil. Isso domina hoje o clima econômico. Imagine, Vossa Excelência, pegar a reserva e gastar. Pegar a reserva e gastar, do ponto de vista econômico, é a mesma coisa que imprimir dinheiro. Roda a maquininha, pega o dinheiro e gasta. Seria incendiário desse ponto de vista. Há uma outra possibilidade que não teria o mesmo efeito, que seria abater a dívida mobiliária existente com reservas. Ou seja, eu pego 100 bilhões das reservas e compro dívida que o país tem, que o governo federal tem, diminuo a dívida e economizarei os juros que eu estou pagando por essa dívida. Essa seria uma estratégia razoável, mas, a meu ver, imprópria também para o atual momento econômico. O mais provável é que isso acontecendo iria também gerar movimento especulativo contra o dólar, tal é a insegurança. Isso poderia ser feito gradualmente com um governo que tivesse mais estabilidade, força, que governasse de verdade. Agora, a ideia de pegar divisas e gastar tudo em investimentos ou custeio, etc., seria simplesmente incendiária do ponto de vista da economia brasileira e faria, seria, digamos, a etapa final do atual governo, da experiência do PT e o que fosse. Muito obrigado, senador Serra. Agradeço a parte da Vossa Excelência que vem ilustrar esse meu pronunciamento. Obrigado. Antes de começarmos a ordem do dia, eu vou conceder a palavra ao senador Aécio Neves. pois a verdadeira vai ser o ... vindo